Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além de Assuntos. O vídeo de hoje é falando sobre a rigidez matinal em relação à artrite reumatoide. Se essa é a sua dúvida, te convido para assistir o vídeo até o final. Então, bora lá! A sensação não é causada por fraqueza ou relutância em movimentar a articulação por causa de dores. Algumas pessoas com rigidez, ela consegue movimentar a articulação em sua total amplitude de movimento. Mas esse movimento pode exigir força. A rigidez articular causada por inflamação geralmente ocorre ou é pior imediatamente após acordar ou após repouso ou imobilidade prolongada. A rigidez é comum na artrite reumatoide matinal e ocorre normalmente, como eu já havia dito, na artrite reumatoide e em outros tipos de artrite inflamatória. E diminui gradativamente com atividades após uma hora ou mais. Geralmente, a rigidez matinal, ela melhora com o passar do dia, mas não é causada geralmente não só pela inflamação. Em alguns casos, o médico, no caso o reumatologista, ele pode diagnosticar a causa da rigidez com base em outros sintomas da pessoa e nos resultados dos exames físicos. Tipos diferentes de artrite podem afetar as articulações diferentes. O tempo que a rigidez dura também pode ser outro indício utilizado. Por exemplo, se a rigidez durar aí menos de 15 minutos, a articulação provavelmente não está inflamada. A pessoa é examinada para garantir que o problema não está relacionado com dor durante a movimentação ou fraqueza. Os médicos examinam os músculos e articulações para se assegurar de que o problema não é rigidez muscular, como ocorre aí na doença de Pactos, ou espaticidade muscular, que ocorre em acidentes vasculares cerebral e doenças da medula espinhal. Como no caso da artrite inflamatória, geralmente a causa da rigidez reticular matinal pode ser feito os exames de sangue, como eu já havia dito, por exemplo, para poder ver os níveis do fator hematóide para saber realmente se é causada pela artrite. Além, lógico, de uma radiografia ou uma ultrassonografia para complementar. A rigidez é aliviada tratando o seu distúrbio causador. Alongamento, fisioterapia e banhos quentes após acordar pode aliviar a rigidez e melhorar a capacidade de realizar atividades. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui, você está tendo a rigidez matinal aí causada pela sua artrite hematóide? Não é fácil. A gente acorda já com os dedos duros da mão, sem movimentar direito. Eu sei como que é difícil, eu tenho acontecido isso comigo, principalmente quando a sua artrite não está controlada, quando ela está ativa, aí sim a gente acorda já com os dedos tudo duro, rígido, sem poder fazer os movimentos. Mas é óbvio que ao longo do dia, você fazendo os exercícios com a sua mão de abrir e fechar, aquecendo ela, ela vai aos poucos aí, melhorando um pouquinho essa rigidez matinal que incomoda tanto, né? Espero muito que tenha ajudado você nesse vídeo, tirado a sua dúvida. Segue o nosso Instagram, se você tem o Instagram lá, vai lá, arrobaartrite, muito além das juntas. Tem a nossa página no Facebook, tem o nosso grupo também no Facebook e a gente tem um grupo do WhatsApp onde você pode lá participar. É só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um convite especial que você pode entrar lá, para você tirar suas dúvidas, compartilhar informações. É muito importante quando a gente é diagnosticado com a doença autoimune crônica, a gente poder desabafar com quem também passa pelo que a gente passa. O seu like, se você não for inscrito, olha aí, se o botãozinho está vermelho, é porque você não é inscrito aqui no Artrite Cramatóide. Se inscreva, venha participar. Conta com o seu like, com o seu comentário, com a sua inscrição, se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.